Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bora aqui pra uma receitinha simples, sim! Pra matar a saudade da minha mãe, que fazia muito para nós, tá? Antes de tudo, não se esquece, deixa aquele joinha, comenta, tá? Compartilha, me ajuda aí, porque o nosso canal não tá crescendo, tá bom? Vamos lá, é no compartilhamento, né, que o patrão entende que o nosso canal é bonzinho. Eu espero que seja bom, ótimo, maravilhoso. Então, aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de banha, um pouquinho de alho pisadinho, tá? Eu faço esse alho, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer, tá bom? É da minha mãe, aqui está, olha, cebola, tem alho, tem um dente de alho ralado, e esse amarelinho é açafrão raladinho. Então, vamos lá, porque o nosso alho já tá querendo queimar, né, na banha aqui. Olha, tá? Hum, então, cheirinho... Gente, nós vamos fazer um molhinho de ovo. É, lembrança da mamãe que fazia muito na roça. Só que a minha mãe, o molhinho de ovo da minha mãe, era aquele ovo caipira, gostoso, saboroso. Esse aqui é esse ovo de granja, branco, né? Não é tão gostoso. Olha aí. Refoga aqui a nossa cebola, nosso açafrão raladinho, que é umas batatas, gente. Eu comprei umas batatas no sacolão, tá? Olha isso aqui, tá? Uma delícia. Aqui, vou mostrar pra vocês, cheiro verde, congelado, coenco, cebolinha, manjericão, é pimentão, pimenta de cheiro. Gente, tem tudo aqui dentro. Já vou colocar aqui, tá? Tem tudo aí dentro, tá? De tempero. Olha, gente. Eu tô gravando com uma mão. Depois eu passo uma aguinha ali e mexendo aqui com a outra, tá? Aqui, cominho. É um mix de tempero cominho, chamichurri, orégano seco, tempero baiano. Tem tudo aí, tá? Refogou. A gente vem com a nossa água. Porque, afinal de contas, ele é um molhinho, né? Nós vem aqui com a nossa água. E vamos despejar aí. Você vê um tantinho aí que você queira, tá? Olha, já passa aqui dentro. Já dá uma lavadinha, né? Tira esse temperinho. Pode perder, não. Olha. Tá? Eu tenho aqui seis ovos, tá? Eu vou fazer com seis ovos. Vou colocar esses ovos aqui dentro da nossa panela. E não vou mexer, tá bom? Pra eles não desmanchar. Eles vão... Põe a mão um pouquinho de água, tá, gente? Eles vão cozinhar e não vão se separar. Eles vão ficar certinho, tá? Olha. Pronto. Ele vai ficar aí, tá? E aí, ele vai cozinhar. Gente, fica uma delícia. Já eu mostro pra vocês como fica, tá bom? Então, gente, olha como ficou isso aqui. Olha esse nosso molhinho de ovo como ficou. Gente, ó. Tem umas pimentinhas. Vocês estão vendo aí uns pedacinhos vermelhos. Pimenta dedo de moça. Agora, esse aqui você pode comer com arroz. Você pode comer ele com aquele famoso feijão com farinha. Você vai fazendo aqueles bolhinhos gostosos e vai amassando e molhando nesse molhinho. Gente, é bom demais. Vocês não têm ideia. Isso aqui me traz muita saudade e lembranças da minha infância. Muito gostoso, viu, gente? Olha. Como ele fica inteirinho, tá vendo? Olha. Esse molhinho aqui, gente, olha. Olha isso. Tá uma delícia. Não, e minha mãe fazia um pirão desse molhinho aí com aquela farinha bem fininha. Uma farinha gostosa. Gente do céu. Ô, saudade. Só quero aquele ovo caipira, sabe? Não era esse ovo aqui de granja, não. Eu digo que aquele ovo caipira tem mais sabor, é mais gostoso, tá bom? É isso aí o nosso vídeo de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde. E não esquece de ajudar aí, tá? No Maria Rotinas, no Ateliê da Irmã Socorro, tá bom? Os nossos dois canais. Dá uma força aí. Pra ver se esse canal desenvolve, que o negócio tá estreito. Gente, tá estreito. Tá estreito. Meu Deus do céu, como tá difícil. Mas não é impossível, não é? Olha, pessoal. Um pratinho simples. Muito simples. Arroz, feijão. E o nosso molhinho de ovo. Mas que me traz muita, muita recordação da minha mãe, do meu pai, da minha infância. Simples, pobre, muito humilde, mas muito feliz. Éramos felizes lá no mato, na roça, no meio das criações. Era muito bom, era muito bom. Gente, bom almoço pra vocês, bom apetite. Que Deus abençoe. Eu amo essa simplicidade, tá bom? Eu amo. Isso aqui me traz muitas saudades, muitas lembranças boas, maravilhosas. Inesquecíveis. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pode fazer, que vocês vão gostar. Tenho certeza que vão gostar. Deus abençoe. Tchau, tchau.